Atenção para o olho clínico, pensamento rítmico, parecendo um barítono, seu olhar feliz e seu íntimo, veja então o que tu acha, num piscar de olhos a vida passa, nela ta você e tu se encaixa, no meio de conspiradores policiais, doutores marginais, mulheres querendo mais, mania de articuladores sociais, quer mais? Atenção para o olho de águia, com a visão que da sua tira lágrima, a mente é como uma fórmula matemática, faz previsões pragmáticas, te ver como um delinquente social, futuro indigente marginal, natural, então agora tente, atenção para os olhos carentes, quanto tempo tu consegue encarar, aquela criança sentada lá, na porta do bar, esperando alguém passar, a manguear, balas, sugestões, 50 centavos, on real, velhos e velhas cachaça, eu encaro tudo sem dar cara a tapa, porque tenha cuidado comigo, que só confio nos olhos dos meus amigos, sempre olhe nos olhos do homem para cumprimentá-lo, os responsa eu considero, com bela saco não falo, sempre olhe nos olhos do homem para cumprimentá-lo, os responsa eu considero, com bela saco não falo, sempre fazendo um som na atividade, nego fica bolado, sabe que a rima é verdade, o que trago comigo dentro do meu peito, junto com o coração, por isso faço bem feito, então vem a ação, mas sente o efeito, desafio aceito, sabe que é daquele jeito, pode até rizar e ficar de joelho, mas não precisa ter medo, somente respeito, olha para mim, finge que não me conhece, fala mal de mim, e critica meu rap, mas no fundo tem inveja, e o que mais te aborrece, que queria ser igual, só que não consegue, vejo bela saco pegando o microfone, rimando um monte de merda, e dizendo que é homem, mas na real, não passa de uma criancinha, 30 anos na carinda, é sustentado pela mamãezinha, quem nunca sofreu nada, acha que a vida engraçada, não rima nada com nada, só ri da piada, minha experiência, eu vivo na prática, então diz aí, que sou cheio de mana, mundo tipo playboy, que mora na barra, mas não importa onde é sua casa, roupa de barca, cordão de prata, não representa nada, se sua moral não permanece, que tá, que tá, cheguei, tô aqui, simplesmente vim aí, perdi várias batalhas, porém muitas eu venci, sobrevivi, sobrevivi. Sempre olho nos olhos do homem para comprimentá-lo, os responsa eu considero como bela sacor pode a Os responsa eu considero como bela sacrofauro Os responsa eu considero como bela sacrofauro